Então, meninas, para fazer essa barrinha, a gente vai usar uma xícara de aveia em flocos, uma xícara de granola, uma xícara de farinha de trigo, uma colher de achocolatado em pó, três colheres de sopa de uva passa e três colheres de sopa de margarina. Vamos mexer. Vai mexendo com a colher mesmo, até dar uma misturada. Agora, eu vou colocar uma colher de sopa de fermento em pó e vou continuar mexendo com a colher. E a gente vai usar, mais ou menos, meia xícara de mel. Se você não tiver mel, pode usar mel puro, pode usar aquele mel que a gente acha no supermercado mesmo, que ele é mais baratinho, mas dá o mesmo efeito. Aí, vai mexendo com a mão, vai amassando tudo. Ele tem partes que fica bem grudada e, às vezes, fica soltando também. É assim mesmo. Aí, aqui, eu vou colocar mais um pouquinho de mel e vou continuar amassando. Aí, agora, eu vou pegar uma forma e vou forrar com papel alumínio. Forrei com papel alumínio, eu vou colocar essa mistura e vou ajeitar aqui na forma. Não precisa você encher a forma inteira. Como eu tô fazendo uma pequena quantidade, então, nem vai encher essa forma. Eu usei praticamente metade da forma. Mas aí, é bom você ajeitar, vai amassando, porque depois a gente vai cortar pra dar aquele formato de barrinha, né? Aí, vai ajeitando com a mão mesmo. E agora, a gente vai levar no forno. Aqui, já assou, ó. Ficou 20 minutinhos. Depende aí do seu forno, tá? É de 15 a 20 minutos. Aí, a minha já assou, assa super rápido, gente. Tem que ficar de olho. E agora, eu vou cortar. Eu até, gente, eu cortei ela, ela já tava fria. Então, é ideal que você corte ela ainda morna. Porque aí, ela não despedaça. Quando ela tá morna, fica mais fácil pra cortar. Aí, aqui, já cortei. Coloquei aqui no prato. E já tá pronto, gente. Ela fica assim. Fica muito gostosa. E se vocês quiserem também, tá colocando linhaça, colocando amendoim. Vai do gosto de vocês, tá? Pode colocar mais coisas se quiser. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de dar um joinha. Beijo e até a próxima.